Bora começar! Experiência Carisma Prestígio E uma performance De surpreender a todos Bora começar! Esse é o verdadeiro legado Da New Generation Do Super Fop Life E nosso pobre Barcarina A aparelhagem mais inovadora Inovadora e querida Do século 21 Falou Barcarina! Hoje me dei do meu parceiro Lindo Cabeção E o nosso pop chega Pra sobrevoar a sede do Bajara Super Top E o cobiçado já tá no ar O Homem da Vibe chegou O Homem da Vibe chegou DJ Felipe Cabeçado Aperta o play meu DJ Vai começar a sede do Bajara! Quando eu me lembro de você Todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu Falando A minha mão A minha mão A minha mão Pedindo pra me conquistar Depende quando me chamou para Fala comigo Falando Machinho Comiçado Eu sou seu pão Até ontem Só queria beijar na boca Desbarcareira Vida louca Bebedeira Até quando? Até ontem Eu queria morrer solteiro E meu amigo Edson tá aqui com a gente E toda minha equipe Sem Limite tá aqui Ela é do Edson Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar E meu coração ficou Meu amigo Fernando Light E a sua esposa Dayana Tá no circuito com a gente Alô Tânia Lá do café sal O que? Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei O Gabi Ai papai DJ Felipe DJ Felipe O cobiçado do Pará E o nosso papi chega Sobrevoando o sede do Majara O cobiçado Libera os milhões Hoje a noite As estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem É beber Meus escudos Mais a força E deixa eu mandar um abraço aqui Do nosso amigo Evandro Do Pânio Super Bangadão Live Agora é New Generation É New Generation Lá do Taia Suí O baninho do Jabuti O super pop O que? É dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Eu venho primeiro Primeiro tu promete Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar Ai o cara promete E depois ele pisa na bola E meu parceiro O motor apura O homem das fronteiras E amanhã tem bonitinha Segunda-feira O nosso pop Em Bragança Já deu pra assistir O clima de Barcarena Mano Super pop live Super pop Som As mulheres sinceras As mulheres que nunca traíram As mulheres verdadeiras As mulheres que gostam de um pixie Podem cantar comigo agora Vamos Amar é admirar com o coração De alguém que ama E ela falou Então pega a visão Ela é bandida A visão Que encontramos na cama Então diz pra mim Nenhuma grama de medo Já tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta Vem luzar Se me livra Já quero te encontrar É meu tudo Quero ver Quero ver Sota a voz Um, dois Nem ouçam Grita E você é meu par Perfeito E você é meu par Fala meu parceiro Lindo Cabeção Não chega aqui mano Jogo rápido Jogo rápido Ai cobiçado Não Me dá um dia Me diga mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor Por você acabar Bom Foi bom Cinco Rapidinho E toda a minha trova O do Renato Tá aqui com a gente A todo mundo Do lado esquerdo Do Águia O amigo Léo Xavier Joyce Silva Yuri Alves O Matheus Zayani Vão UDI Viena tá feita na Tento e no entorno Nunca esqueço Canta Ao som Do movimento Com o DJ Juninho Moça agrado A paixão A galera Quero ouvir Vou amar você E o comandante Ei Perdo de novo Amor Eu vou te amar Não consigo esquecer Os beijos seus Tão leite de amor Só a mulher que anda comigo Quando faz amor O quê? O quê? Será que você Gosta mesmo de Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor E o quê, bebê? Quando a dor se tira Começa a gemer comigo Oh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E eu por inteiro Amar Assim E jamais dizer a ver Já não Quer mais A grande surpresa Viver Assim Já se morreu de amor E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro Del O homem que comandante da equipe Cachaça Ele falou Aquela, aquela, aquela Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso E daqui é o Borquinho, vai ter o Didier Dren no mix, e o show no quarenta, e também o Didier Rodrigo Danabari, vai ser bagulho doido! Todo esse tempo, juro, eu passei, pensar em nós E se eu te aceitar de novo, eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei, eu vou morrer Eu te juro, não deu, você me enganou, me deixou triste Sinto muito, não deu, te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer, você me feriu Acabou 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 Essa mexe muito, eu sou Com meu coração Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem, e você não entende que sonhou Cadê o Didier Marciano, rapaz? Eu te amo, te amo, te amarei a vida inteira que nem outro amor Meu coração foi tão forte assim Me sinto apaixonado Aí você, Didier Marciano E dessa vez, se querem saber, verás Todo o carinho que sinto por ti Foi aonde, Paquetá? Didier Marciano Ó Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente, um coração que tanto te amou Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor Meu amor em ti não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração Foi aonde, Fura? Foi no lava-naves, como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E foi no lava-naves, sua mão surgiu Amor foi nesse tema que rolou um beijo Teu jeito me fascina como te desejo Mesmo se tu te faz, sinto o teu carinho Amor, no lava-naves, sua mão surgiu Você me perdeu e agora chora Vai, vai, meu amor Segou a hora eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um outro amor Estou cansada de sofrer Eu acho melhor, né? Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou E nosso amigo Baby da cobra d'água Fume tá do lado externo do pop Pop live Super pop live Já não sei mais Onde tu estás Tudo se for Saudade, saudade Amigo Darlison, tá aqui com a gente Aí é parceiro, velha guarda, meu irmão Preciso O homem que comanda A barcarena tá aqui É saudade, saudade, amor Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Um, dois, três, vai E bola pra frente Briga e tabou Briga e tabou Briga e tabou Vai descendo o ar Briga e tabou Briga e tabou Briga e tabou Briga e tabou Vai descendo o ar Bola é biriguita Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Que tia Dani depois rebola Olha quem tá na área, meu irmão Ontem foi uma equipe, agora é outra equipe, né? Cando e depois rebola Vai, 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 vai Que saudade tá, minha reja Vai, 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 que saudade tá, minha reja O meu parceiro Luciano Davan Grande empresário, rico, milionário Junto com o seu chaufé, matando a Josimar E o nosso grande amigo Rodrigo Menezes Tudo bem e o seu grande amor Fala Dudu É fronteira de Belém, mano Oi gente, eu vou mesmo em doida Vou ficar maluco, vou ficar maluco No churinho, minha produção Como é que é? Das your little singer Chega lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima Joga, 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 joga Um, dois, três, vai, vai E toma, 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 toma Vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando E a cachaça de marcanena, quareja Tá todo mundo na área Agora a chapa vai esquentar Pega o sax e vem mexendo Pega o sax e vem mexendo Vem mexendo, vem, 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 vem Tá faltando O quê? Tá faltando De novo Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Quero ouvir Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo São amores Amores que matam Para minha amiga Jéssica Silva O Pablo Escobar Ganha da TJ 2000 Você me perdeu e agora chora Bota o nome da galera aí, Pablo Vai, vai, meu amor Chegou a hora, eu aprendi O quê, bebê? Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu amor Estou cansada de sofrer Um, dois, gente, vai! Eu vou revelar o segredo que eu... Já faz um tempo que eu me encaminho Com um certo ou bem Mas eu ainda não sei Se posso me entregar por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Vai declarando pra mim! Eu declaro pros bebê dos filhos E agora eu te quero só pra mim E quer saber como você se esconder? Isso não tem sentido Não, não, não! Não tem, não! Canta! Eu era uma menina e você não se gostava Me achava nova, boba, que não ia dar E ela falou assim... Agora que perdi você não para de olhar Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá Eu não é, bebê! Diz! É... Tá tudo muda Dei a volta pro clima, agora não, não dá E aí, Pabrita e Sobá! É... Tudo muda Agora você quem corre atrás não, não, não dá Tudo bem? Tudo bem! Eu vou botar com guerreiros presentários No guerreiro do chão, eu vou estar Tô perfeito lá, Gabriel! Prepara aí! E dizer que é Daniel Que diz isso eu tenho Guerreiros presentários com a mão Bora liberando! São as mulheres sinceras As solteiras vão soltar a moça comigo agora Ó! Jonathan Live Gatinha Juliane E a Anne de Manituba tá aqui Ó! Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar E essa vai de Dudu Beni Para o seu grande amor Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Aí veio ela, Dudu! Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Tem que ensinar o segredo pro Luciano Mas veio você Só derrota ele É doida! O que é o amor? Pode escrever! Vou escrever na rua Pra todo mundo ver E o que? Eu tô na tua E eu amo você Pode me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se tudo está você Por que bebê? Não, não, não Aqui tá no nome do Melody Me dizia Meio quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Você! Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor O dia que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Não se nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você? Se não nega pra nós dois E nem tenta me ilugir E enganar Eu vi no céu Bota no telão, hein, Gabriel! Do nosso BR-7 Esporte Serigrafia Pega a gráfica do menino No chá do Bará Pra potenciar O uniforme da produção do Pob BR-7 Esporte Alô, Breno Reis Tá no telão do Pob! Um, dois, vai! Já marcando presença, Driga! Manda 007 Valdriane também, o Drigo, o Careca, a Paula E a Tiffany também tá no circuito Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver, vem Vira o telão do Pob! Sofrer do quê? Hilton Tec! Eu vejo Expressa Energia Solar no Meirão do Estado É Hilton Tec no telão do Pob! 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 Porque eu te amo Tá marcando o golaço, mano! Eu te amo Eu vou começar a dar um giro aqui nas músicas do Pob! Aquelas músicas que marcaram o coração de muitos! E eu vou começar com essa música aqui, ó! Um, dois, três! Um, dois, três! É só pra estitar! Oh! E nosso amigo Matheus Brandão! O homem da Estilo, o Buti, o Tig! Está aqui com a gente! Alô, Matheus! E o mortadena do copo! Já passeando com os copos no meio da família! Escuta o que eu vou querer! Faz o S! Levante o nome e faz o S! Ele é só motinha! Com o super pop! O arco é pop! DJ Elisson! Rodrigo Menezes! Alô, Luciano! Josimar! Bate no peito e diz que é o DJ que não dá valor! DJ Felipe Cobiçado! Aí eu vi vontade! É o DJ Felipe! O que que ele é? O Cobiçado do Pará! Não lembra dessa, Dudu! Fala, meu parceiro, Léo Xavier! É o brother do Cobiçado! Quando eu cheguei aqui, logo você te guia a me apaixonar! Foi amor? Foi amor à primeira vista! Agora só quero te amar! E você conquistou meu coração! E eu me entrego todinho a você! E aí, Bolt! Sempre é pobre, tu é minha paixão! Sempre não sei viver! Bora começar a ensinar aqui, Marcarena! A parada é mais ou menos assim, ó! Primeiro tu faz isso! Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, faz o S e vem pra cá! Com N! Ponde que as hélice junhinho, arrastando a multidão, quem não para de chegar? DJ! DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar! S! Joga a mãozinha à direita, depois a mãozinha à esquerda, e cruza o dedinho pro céu, e faz o S e sobre a cabeça! Sobre! O Pop Life é outro patamar! Fim de semana chegou, tu já sabe! Fim de semana chega, a noite é um convite! Toda a galera se reúne e vai pro Pop! Super! Super Pop! Super Fume pra você sentir meu cheiro! Você diz! O Super Pop tá tocando e a festa tá lançada! Vou te procurar, com você vou dançar! Quer voar, quer! Quero voar com o águia! E! E! Subiu! Com o águia vou voar! O que? E! Subiu! Com o águia vou voar! E! Subiu! Com o águia vou voar! É o águia, o águia, o águia! Vou voar, vou voar com o águia! É o águia, o águia, o águia! Vou voar, vou voar com o águia! E deixa no salinho, no salinho, no salinho! Deixa no salinho, deixa no salinho! Olha o nosso pop! Olha o nosso pop! É pop, é pop na feia, sexta, sábado, domingo, e segundo... Bora sobrevoar! É pop, é pop na feia, sexta, sábado, domingo, e segundo... E o pop, é esse, o pop toca qualquer dia da semana, bro! É pop! É o nosso pop! Me dei do lindo cabeção! E a sede do Pajana já é lotadinho! Falou, batalha! Adoro o cobiçado, óbvio, super pop! Adoro o cobiçado, óbvio, super pop! É muito pop, é muito pop, é muito pop, é muito pop! Põe o mãozinho pra cima e grita! Bora começar a escrita! Um, dois, três, vai! Eu sei que dá pra ser mais alto aqui em Barca Arena, eu quero ouvir! Põe o povo pra você me perder! Sal! 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 All meu amor em mim! Sal! Sal! O meu amor! Só os queridões todos jogam a mão em Dar e Sal! 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 Inar e Sal! 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 Inar e Sal! Vai dando sal, vai dando sal, vai dando sal! DJ Rick de P.R.O.S. pegou a moto e frarar! Vendeu a puta na garupa e frar! E joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Bora começar do que bagulho pra xixar Bora começar do que bagulho pra xixar Bora pra xixar, vai Então fogo no partido E tá pegando fogo Então fogo no partido E tá pegando fogo Então fogo no partido Um, dois, dois, dois Pegaram todo, pegaram todo Pegaram todo, vai, vai, vai Tá pegando o fogo, tá pegando o fogo, tá pegando o fogo Dá um papo lindo Ai meu Deus, eu tô passando mal O biçado tá tocando e o pop tá meu braço Olha o caqueado Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Treme o ombrinho no passinho do Olha o Sabino, o Sabino Toma, toma, toma Um, dois, três, vai Vai, fogo É do jeito que o Rodrigo Menezes tava louco O cobiçado tava tocando e eu no caqueado O cobiçado tava tocando e eu no caqueado Abri meu WhatsApp e minha mulher mandou Ela mandou aquele áudio Por um instituto lá no mundo não vale nada Pode irritar e passar nada a reclamar Aí é foda Não será um reclamo naquela sala 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 Vai, vai, vai Moleque doido, mostra como é que faz Vai, moleque doido Mostra como é que faz Vai Toma caquinhado, caquinhado, caquinhado Bora, começado, tá na hora Se for madrinha eu me amarro No bico que eu passo mal Na crepiga eu passo mal Na crepiga eu passo mal E marcarina é bagulho doido O foda é que você de mim não sai Será que é de x Quero vir Vamos ver Quero vir agora Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Jura pra mim, bebê Eu juro até te evitei Tomar quem não presta E se há eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E ele pede E pede E soa por você E o teu coração Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede Alô Luciano Davan Mas eu gosto É de bagulho doido Me joga lá pra cima Lá pra cima Lá pra cima Joga pra cima Joga, joga O que todos querem É só separar nós dois Você é o que querem Vou continuar te amando E não tô nem aí Para o que os outros vão dizer O que a gente sente Ninguém tem nada a ver Todos ficam falando Que eu não sirvo pra você Dizem que eu não preciso Só me meto em confusão Querem nos separar E acabar com o nosso Vou tirar você de mim E o nosso? E eles querem? Ó Libera agora Fala, Bec Maldi Um, dois, três Vai, vai, vai E o gaquinha do gaquinha do gaquinha Olha o gaquinha Olha o gaquinha Chama aquele bem Chama o teu vulgo Malvadão Cobiçado Malvadão Cobiçado Malvadão 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 DJ Índia é o bravo, porra Se for maquinha Eu me amarro No pique Eu passo mal Se for maquinha Eu me amarro No pique Eu passo mal Se for maquinha Eu passo mal Se for maquinha Chama o teu vulgo Sou amigo sabe É o trio do remix Tá aqui com a gente Alojado Alojado Alô meu parceiro Sapete Esse som velho Aguarda nas produções O dolox Esse vai DJ Felipe Cobiçado Tá tocando na pressão E ali Nini Marramão Lugas Richard É a primeira dama Tá aqui Falonete Alô Sol É do Sol e Brom Felipe Cobiçado Tá tocando na pressão Vítico é Natal 31 é ano novo Vítico é Natal 31 É new generation É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando O que? Canta pra ele agora Stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando Stories E dorme Oh Se não gostam da minha cara Do meu jeito Debochado Sempre muito Olha meu parceiro Toda minha equipe Os produtos da ilha Trambioca Até todo mundo E faz o pix-pix Solta putaria Nessa porra Oh O que? Um dino morto Um dino morto Um dino perduma Aqui com a gente O Diego Thiago Da metrô Juninho Camas Falou Miguel Do açougue Da todo mundo O vereador da galera tá aqui! Ele é bandido, bandido, bandido... E vai mandando para mandando uma lembrancinha! Tô mandando um beijinho pra Bilinho e pra Vovó Só não posso esquecer da minha guinha Pocotó, 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 pocotó Pocotó, pocotó, pocotn, pocotó, pocotó Dançaí, dançaí, dançaí lançaí E vai fazendo gaquinhado, gaquinhado Olha o gaquinhado, olha o gaquinhado Olha o gaquinhado, olha o gaquinhado Olha o gaquinhado Os capinhos fazem Lá no camarote eu tô bebendo A vontade Lá no camarote eu tô bebendo Quero ouvir E toma, 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 toma Agora, agora Lá no camarote eu tô bebendo A vontade Lá no camarote eu tô bebendo A vontade Traz a maquininha que hoje eu tô secado Traz a maquininha Traz a maquininha que hoje eu tô secado Aponta pra tua amiga aí Aponta pra amiga que já ficou com o DJ Aponta pra amiga que já ficou com o DJ E ela fala que quer que eu sou dominoso Ela quer da zona sua, eu sou brinca do todo Ela fala que em mim é uma barroinha O pagador donado não se apaixona A defunda se é o bicho pode suger comigo Hoje eu pode suger contigo Pois é o que veio aqui E ela já divertido Na vida é envolvido Que padecer a tudo A cantar no carro E ela tá E ela tá E ela tá E ela no exato Pela viu e eu tô tigo E a cabeça Vamos, 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 na cidade Vamos, vamos, na cidade Um, dois, vai agora Prontinho Desse jeito cê me deixa louca Botando a tua toda na minha boca Eu sei que você gosta Eu chupo ela toda Só eu não tenho pra se Que eu não vou gravar É o tril! É o trio! Quem comanda a Marca Arena? É o trio! É o trio! Nós se vê por aí Nós se vê por aí Malandro e ocupa Não perturba As caras de pau de abai Não perturba, o cara de pau já vai ter truma O cara de pau já vai ter truma Nosso lance é virtual, nesse de internet Sem contato pessoal, não é nada sério Não se apegue, dança assim Só quero amor, se for pele a pele Me pegue, me abraça e me deixe, me deixe, me deixe Vai Caliga, queda pois a me guida por cá Vai Caliga! Vai Caliga! Olha meu parceiro, o Valdo Bundo Branco Falou Juninho, o Suicida, tá aqui com a gente, o gerente do Celta Pagulho doido, o tatão do Alonjuninho Vai Caliga, queda pois a me guida por cá Vai Caliga! DJ Josué Jamie, parceiro JP, parte Thaís, Paulo Júnior Amigo Faca, o Bach, também tá com a gente Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Bora ver, Nido! Você quis ir embora, agora embora na moral Você quis ir embora, agora embora na moral Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Si Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil graus não era ex, era afinal Sal, 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 joga pra cima, vai dando sal, sal, sal Bora Felipe cobiçado, pega essa cachorra Bora Felipe cobiçado, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra O amigo Jonas, tá aqui com a gente, N Pega, pega essa cachorra O Jacuna também tá na área Pega essa cachorra, joga o anzol Puxa o carretel, joga o anzol E puxa o carretel, meu Faz como é que é, e joga o anzol Faz como é que faz, e puxa o carretel Joga, puxa, joga Puxa, joga, puxa Sal, sal, eu já tenho grau Sal, 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 sal E a trova do Renato, tá com o caramba aquela É o melhor lugar pra te esquecer tua mulher E aí esquecer tua mulher Prepo cabaré Prepo cabaré DJ Int é o bravo, porra E aí esquecer tua mulher Prepo cabaré Prepo cabaré Prepo cabaré Aqui assim Só tem muita gostosa Eu refuto das poderosas Agora entendi Agora entendi, porra Agora vem, sapete não me abandona, amor Sensualizando sapete O que que ela é? Isso é muito saliente Vendo Sabe que é muito saliente É quando te toca aquelas músicas e elas soltam voz Fazendo aquela declaração de amor Te liga agora Nem o sol Nem as estrelas Viram como o seu olhar Vou gritar Vamos sabotar meu motor Eu não dormi Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Mas antes Se vira e bubajara O cara mandou aquela mensagem pra ela Amor, te arruma Vamos pra Atalaia E ela respondeu pra ela Atalaia hoje não Hoje a parada é na sede do Bajara Aniversário do lindo cabeção O homem da emoção Vai Atalaia é o caralho Hoje eu vou dali a bicada Vou dali a bicada E vai jogando um lá pra cima Atalaia é o caralho Hoje eu vou dali a bicada Vou dali a bicada Vou dali a bicada Vou dali, vou dali, vou dali a bicada E vai dando a bicada O rock tá desviado O grave tá pipocando O cobiçado tá tocando O cobiçado tá tocando Alô meu parceiro escobar O cobiçado tá tocando Bora pra quem tá tocando Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá tocando Quem é embora, pode ir embora Porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá tocando Rebola, 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 rebola E o gordinho desguiado tá na hora Vá no gordinho Hoje eu tô online Mas hoje eu não tô fácil O pai tá online E o gordinho desguiado O homem tá no pop Eu não nasci com as putas Puta, tira, tira Eu não nasci com as putas Puta, tira, tira Eu me remexo muito DJ Ud é o brabo, porra Bota nela, bota nela, bota nela Pica de quadro, pica de quadro E vai botando nela É foco, 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 foco Ai droga O pai tá on O pai tá on Bora, fazia vagabundo E vagabundo não na mão Hoje o rock tá meu grau Tá meu grau Tá meu grau Sal, 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 idalizal Eu tô, eu tô, eu tô muito louco Eu tô, eu tô, eu tô muito louco Vamos agora! Só quem não quer saber de compromisso Levanta a mão aí Só quem vai amanhecer hoje Caripi joga a mãozinha pra cima aí Só quem não quer saber de compromisso Levanta a mão aí Quem vai sair daqui hoje Muito chapado E vai tomar banho nu Hoje Caripi joga a mãozinha pra cima aí Quinta, vim de doidão Hoje volta pra cima aí Pois se prepara que hoje a noite Que eu vou, eu vou colar e vou botar pra gerar O que é? Vai ligar Tô revetendo a situação, quem mandou folia faz o paridão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Pois se prepara que hoje a noite eu vou colher, vou botar a carregar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, joga, joga, joga Joga a mãozinha pra cima, pra cima E eu quero ver, solta a mão de agora Mas ela quer o seu fomento, ela quer dar pra batendo Ela quer o seu concesso, ela quer o seu concesso Tá jogado na minha cara, então eu vou ter que levar E tá jogando lá pra cima, mas jogando, joga, joga Cara de brava, com a amiga maluca, já bateu na minha cara Por causa da sua gabusa, ela é surtada Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua Vou ter páspura, vou ter páspura A caralho se ataca a chota e a juju com a boca E toma, 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 toma na batida agora, agora Solta a mãozinha, pode soltar a mãozinha agora, vai! Vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu me animalei Peguei a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado E meu amigo DJ Tiago da Medrô O mundinho, o moto, a diabai e o teto, mata todo mundo E aprendi pra voltar Será que um dia vai, vai me amar? Será que um dia vai, vai me amar? Canta aí! Será que um dia vai, vai me amar? Será que um dia vai, vai me amar? Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso, mas uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava, quando me olhava Não imaginava que despertava o amor Despertava o amor E no seu olhar, eu podia amar alguém Você! Pode ser que um dia, você olhe também E eu me apaixonei, e você não percebeu Tem que respeitar O Pop News Generation É outro patamar A janela em Santa, o carinho só não pode se apaixonar Você já tá no mar, você só não pode se apaixonar A janela em Santa, o carinho só não pode se apaixonar Você já tá no mar, você só não pode se apaixonar E que mulher? E sacanela? Sacanela, sacanela! Meu amigo Márcio do Poço tá aqui com a gente! E aí Márcio? Sem parar mesmo! Chega o meu DJ MZM Cidane! Que mistura louco! Meu motora! Vai! Novinho rapaz, é somente! Eu tô aqui de somente no bate Com as amiguinha, mexendo o bumbum Eu tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A linha mais maior tem ponto, eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinha, olha só mexendo o bumbum Eu tô ficando tarado e doido pra saber Daqui já vamos direto, bonitinha, viu? Lá no Mogi, lá no setor Continente Pode ir lá! Na íntegra Só não pode se apaixonar Você tá numa cerveja, só não pode se apaixonar Cadane, senta Senta, ela senta Divagar, cadane, senta Senta, cadane, senta Vai! Vamo na esfera, só lembro de caripi Grande jabuti! Fica parado Aproveito o buco pra sarra no nosso ramo Tô louca de lança Chama E aí, bolte? Tô louca de lança Chama, filho Que minha banda balança aí O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo pra se ver O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro Valô, Paquetão! Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? O que, papai? Babaca Fica cinco minutinho Com o celular dela que passa Cinco minutinho Com o celular dela que passa Fica cinco minutinho Com o celular dela que passa Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinho Com o celular dela que passa Falou, Gabi! Cinco minutinho Com o celular Prepara o burocadão aí Cinco minutinho Com o celular dela que passa Ela já falou E mandou esplanar Ela já falou E mandou esplanar Viva, xifra Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a Jota Sem um real no bolso Bora ver meu DJ Agregando valores Tadinho da Jota Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama Canta mesmo Vem com o Thiago da metrô Vem lembra quando o cobiçado Ficava no computador Semana já é Lado interior em Mojô E hoje é sexta-feira Esse rapaz o ícone Pega o carro de amigo e entrega Da locução, da comunicação, da metropolitana Sabe quem é nó Thiago? Hoje eu vim aqui da Oneplex, ouviu? Vago de patrão Chego de pé na porta Em todas as baladas Ninguém me conhece Pego duas presencinhas E saio sem paga nada Saindo da balada Com duas presenças Vip, top e gostosa Parei na adega Mandelas Comprar o uísque E bota no telão aí BROCADÃO Lembrei de um restaurante É meu camarada E a burguesia número um da TF Fala uma impressa de Paulinho Tomo junto sempre E hoje marca a arena Olha como tá lindo, Paulinho Sobe quem é nóis Nesse momento Vem comigo Toma agora Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pabadendo Ela quer um cobiçado Ela quer o seu torcedor De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica da boca que faz um sexo De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica da boca que faz um sexo E vai doidando o comiçado DJ Felipe DJ Felipe O cobiçado do Pará Tu vai fuder no céu piranha Dentro do Edê Hop Tu vai fuder no céu piranha Dentro do Edê Hop O nosso amigo Chabá Tu vai fuder no céu piranha O Dedeus tá aqui com a gente de Tupanema E o Pia é o copiloto Quer o piloto E o Pia é o copiloto Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um O Gab é o piloto E o Douglas com o piloto Tu vai dar pra outro Piranha tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser? Piranha tu Ou tu dá ou tu desce? Qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar tu escolher Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Aproveita 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 É o melhor momento da sua vida Ou dá tua xerega Ou te joga Aqui em cima Ou tu faz um pix Eu te jogo aqui em cima É pix pra elas Porra Aí Pierre Já fala pra essa filha da puta Que eu não tô brincando não O Mar tá lá embaixo Nós tá aqui em cima Ela tá achando que nós tá brincando Aí Não tô brincando Não tô brincando Se quicar de palhaçada Eu jogo no senhano Ó Ó Te liga agora Te liga Eu tô aqui sofrendo Na soledão Sem você Tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei Num golpe dessa mulher A pacu do cara Pega uma rapariga E pede pra voltar A mula até é gostosa Ela é professada Tu já viu Que o negócio é bom demais Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Chama a Luciano Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro par Volta, volta Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta rapariga Pra que, pra que Pra que Que eu fui abrir E o áudio dela No rolê Que eu fui... Ritinho da Hadley Aria patroa Carolina Modas Prostituto Vagabundo Vagabundo De ligar em soção Que bacana Tem muito vagabundo Que as meninas Tô chegando Você na rua E eu em casa Naquela O ano do depósito Não há nada Não há nada E o cara do Fox Tá aqui Hoje a gente lá O que, bebê? Que que ela até não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada A noite é varada Esperando A esfregada Quando a revoada Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Que tá chapada De caixa E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Que tá chapada De caixa E quando liga o paredão Grande chabuti No paredão Ela tá jogando a raba Chega pertinho dela O cara que macho Namora no pop Tô me sentindo um artista Aqui, meu irmão O gordinho Aja vídeo Não acaba a memória De celular, não, gordinho É doida Gordinho da mídia, né Eu vi vantagem, viu Ela é só o teclado Segura a chão Vai Ela é danada Ela empina o pop Que pop é esse? Popo gigante Ela é danada Ela é empina o pop Que pop é esse, bebê? Vai Pega Epina esse cachorro Vira lata Epina esse cachorro Vira lata Vai Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Jogo minha raba e tá no chão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Jogo minha raba e tá no chão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Ela gosta Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Olha meu parceiro Fernando, DJ Agatha Amigo Gasfano, Face, Lanissa Tá todo mundo com meu parceiro Paquetá Do lado do depósito Paquetá Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom 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 No soninho, no soninho, no soninho, no soninho No soninho, no soninho, no soninho Eita, elas são demais Empinando a bunda, vem jogando assim pro pai E nosso amigo é G, é um safadão Bruno da KM Bruna 4M Tá todo mundo no pop, valeu Primeira senhora Cristiano Digital Adê Cristiano Aqui é bem aguado, olha aqui É beiradeiro, beiradeiro Isso aqui pega todo final de semana A rabetinha dele atravessa o Rio pra curtir a merada Cristiano Dona Parim, meu irmão Faz mais viagem do que a balsa Vai Belém Vai no meu solinho que vai trocar no paredão Alô, Jorda 160 Falou, Cristiano Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Você bebê Tu não me merece Aí o jogo Mas o jogo virou Tô revedendo a situação Quem mandou escolher a farra O paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Se prepara Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Já chama Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Chama, filho Um 5, 7 Cafajeste Cabelo e pique de chefe Quero dar pro novo E cancelador de CPF Um 5, 7 Cafajeste Tô na minha tropa do Renato Mulginho Léo Premier Valdeir Tiago Romulo Joyce Muito show Bim, irmão Pode, pode, pode Pra caralho Os pitibus Do 5, 7 Pra caralho Pra caralho Os pitibus Vai 1, 5, 7 Cafajeste Cabelo e pique de chefe Quero dar pro novo E cancelador de CPF Pode, pode Pra caralho Os pitibus Do 5, 7 Pode, pode Pra caralho Os pitibus Do 5, 7 Quero dar pro novo E cancelador de CPF Quero dar pro novo E cancelador de CPF Loqueta Music Os melhores lançamentos Vem, menina Vem, vem DJ Me arrasta pra 30 Pode fazer o que você quiser Eu fico de 4 Faço a posição Fica me meti a pé no XRE Então bota 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 na chota Bota Então bota Olha a dança do gordinho É a dança do viadinho É a dança do gordinho É a dança do viadinho A dança do viadinho, é a dança do viadinho A dança do viadinho, é a dança do viadinho A dancinha do viadinho Só um cruzão, só um cabelão Toma na pressão, toma de ladrão Vou ficar de quadro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás de mim, bota, 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 bota A chuva cai lá fora, nós dois lá que tenta, o traque surta, eu vou a ordem, coisadinha, mamé E só no poque, 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 com o rico reto da minha, e vai no poque, poque Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal Joga lá pra cima e vai indo no sal, 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 sal Novo Super Pop Live Super Pop Live, New Generation Meu irmão, se tu não arranjou nada Esse é o momento, hein? De ligação Fernando da Trig, DJ E Felipe, Fernanda, Lucas, o Adriel, o Tyson Muitas teses daqui com a gente, valeu, mano Me diga Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Segunda-feira da ressaca do Sírio Vai ter condição tomotiva Vai ter DJ Anderson Considerado DJ Maurício Todo mundo junto e misturado Vai estar um celda Vai estar um periquito Também vai estar todo mundo junto Pai do pressão Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer E o Palio rouba a cena Junto e misturado Lá no Bar Molhado, meu irmão No Praia do Cuipiranga Então Antes de ir Juni Alves Daí Nascimentos Matheus Saldana Joyce Silva Renato Xavier Tá na Dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir É de Banda 007 Sou novo pra viver com você Uma história de amor E nosso amigo Bambam Nos amigo Bambam Nos juditivos Fala Bambam E aí mano Tamo junto Preciso de experiência Tenho medo da dor Chorar, chorar não vou E nosso amigo Maurício Mordes Nem morrer de amor Do super novo aparecido Chorar, chorar não vou Tachinário, meu irmão Nem morrer de amor Vem Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou fugir O amigo Bicu da equipe Bound de ouro Duvidas de mim Lá do Tapuru Eu senti Tá todo mundo com a gente, valeu Me aperto o coração Na escola eu aprendi Somar e dividir Gramática e português Geovar e inglês Em todas eu passei Só não me preparei Aí você disse pra mim assim, bebê Eu tive professor Prova de amor Prova de amor Prova de amor O cobiçado do Pará O cobiçado do Pará Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Você me amou Do jeito que eu te amei Foram todos os planos Que a gente fez Eu acreditei 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 E agora hein Agora vem dizer Que não me ama mais E os planos Você me lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Diga Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Bora cobiçado A melhor vibe do Brasil Está aqui Comandada Comandada Pelo DJ Felipe Cobiçado O DJ Revelação do século 21 Bora vai E vai pegando O periquitinho Encoça Mijador Com mijador E vai fazendo Caquinha 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 Um Dois Três Bora cobiçado Uma no cu Da outra Paulo e Matheus Brandão O Da estilo Budig O Márcio Brandão O da mansão Do rock Está aqui com a gente Empresário Maico Brandão Alonso Giovanni Não me abandona Só para quem lembra Vai soltar Márcio Comigo agora O que é que eu faço Pra mudar O que você não vai voltar É o Motão A Chocimar Sobrevivo mesmo Sem tentar Cheia de nos Naca Canta Penso em você Nem pensar O que ele te fez Pouco a pouco O que ele te fez Bebendo a voz Salva-me O que ele te fez Salva-me Da solidão Salva-me Descubir Vem me Pensa Vem me Salvar Salva-me Da solidão Salva-me Descubir Não me deixe Sorte Minha mãe É indiscutivelmente Splash Banda Um, dois, três Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Mota tá meu coração O Bruno do 4M O Semolina 4M Tá todo mundo no pop Botilão Parejo aqui com a gente das frontenas Veriga velha guarda Diretamente de Belém Itaco de noz de Barca Arena A nossa relação Me dói a consciência De ver a consequência De não ter lá comigo O que ela te fez No coração Por favor Não se lamente Por que bebê Porque realmente Foi sua opinião E o comandante é Alô meu comandante Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Alô DJ Duda Essa dá até uma sede Papá E haja É pix pra elas Porra O que ela falou pra ti Batata Blaster Vai ficar com o ciúme Do Jabuti Aqui do meu lado E nosso amigo Tatuador Silvinho De Curuçambar Venha Tati O Baniere Tá aqui com a gente Curtindo hoje o pop Te vejo Fala Silvinho Homem da status Eu não te choro Desejo Tanto te encontrar Essa aqui Rodrigo Menezes Não desbloqueia Ela não é o Rodrigo Menezes Tá desbloqueado O que ele já fez É pix Quem é bom pra um pix É o meu amigo Luciano Eu fui chegando Né Lulu Daquele jeito Ela me viu e falou Vim você passar Vim você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você Só você É meu grande amor Esperei você Esperei você Voltar Minha paixão Você não voltou E você diz Coração ficou Na triste solidão Vem comigo Vem Vem Se um dia eu te encontrar Vou poder te contar Tô quando eu te amo Eu vou baixar o som agora Quero ouvir Vocês querem, né? Então toma Essa é do DJ Douglas Revelação do som Você falou que ia me deixar Fiquei triste E ia chorar Sem ter direção Para viver Toma agora Imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim E agora? É duro Mas vou ter que aceitar Você Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por que em algum lugar Poder te amar Alô, Tiago da metrô! Canta! Saí E com você Ouvir O som do menino Ouvir A combi da produção Com o Ronaldo e o irmão Com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa combi que é o show O cobiçado E doido! É a paixão da galera Tocando para mim Tocando para mim Meu amor Com o biçado! DJ Felipe O cobiçado do Pará Levando sua vibe Ao mais alto patamar Rapaz O Tiago mandou um mensagem pra mim Que falou Com o biçado A que é que ela gosta de sofrer Mas a que é que ela também gosta De relembrar E botar um bagulho doido Pra levantar a poeira no salão E eu quero ver comigo agora Um Dois Três Calma, 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 calma Vai! Vai! Calma, vai! Calma que tá apenas começando Calma, vai, vai, vai Minha gente, vamos lá É no caldeiro mal É que a gente vai se encontrar Calma, vai, vai, vai Minha gente, vamos lá É no caldeiro mal É que a gente vai se encontrar Um bagulho doido! E toma na batida, na batida Que não vem daqui O que eu fiz com meu coração É um funk agita a multidão É o fenômeno de cor aqui Quando toca não tem pra ninguém Onde ele vai tocar Calma, olha É ele que eu vou dançar Calma, olha Toma agora, pai Fica com o tremendo E toma na batida Toma na batida Toma na batida Toma na batida Na batida, na batida Mande o cobiçado me quisando Tu vai, vai Vou te procurar Onde você está Sei, vou te procurar Fala meu parceiro, fura Meu amor, onde você está Meu grande amor, meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Meu grande amor, meu grande amor Venha logo me amar Vai, vai, pop e som, pop e som Pop, pop, pop e som Pop, pop, pop e som Olha o pop Barca Arena E toma na batina, na batina Essa nova onda você vai gostar Quem é? É o brega da criança que eu vou Eu vou, eu vou A noite é muito fácil Você vai aprender O novo brega da criança que eu vou ser você Toma, toma Você pode lembrar Você pode lembrar Você pode lembrar Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Vai E toma na batina E o cobiçado Me guiçando Daqui a pouquinho Que esquenta De novo Esse bagulho A minha alegria Sabe se vai Sai comigo Para dançar Tua companhia Me satisfaz Me liga logo Vou te esperar Preciso ouvir a sua E nosso amigo Palmas Comar Dos desfintados Tá aqui com a gente O Hélio Bold Tá todo mundo Sabes que eu te amei Fiz tudo pra ter você Sabes que eu te amei Fiz tudo pra ter você E dizer Você mudou Divanildo Tá aqui com a gente Sabes que eu te amei Alô nenê Tudo pra ter você Eu sei o que te dizer Você mudou Eu vou gritar Toma, toma Toma, toma Toma, toma Super Pop Live Disse que eu menti Que te enganei Já chega Já chega de ficar me culpando Oh, meu bem Meu bem Eu te avisei E eu E sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Nunca me amarei Eu te avisei Desse apaixonado Por mim Vem Que eu te avisei Que eu sou assim Desligada Nunca amei Espero que encontre-se Alguém Que possa Te amar E Super Pop Live New Generation New Generation Com o mito Juninho Pop E a nova geração DJs do Águia E a nova geração Obrigado.